E aí pessoal, Ketorant aqui mais uma vez trazendo aquele vídeo pesadíssimo pra vocês E mano, dessa vez eu tô trazendo um vídeo de highlight, melhores momentos, melhores jogadas Fechou rapaziada, mano? Então se você curtir a ideia do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e comentar no vídeo Fechou rapaziada? É isso, tamo junto e acompanha o vídeo aí Tchau Vai dar o cover para o cara Vamos defustar aqui Tem outra direita para o melhor do lado Olha lá tem, tem barrocha Vou pegar o Jäger Eu tô com o Jäger Não, eu tô com o Jäger Eu sou com o Jäger Bala Batei Não é louco Pula a frente C4 Pula aqui Pega a vida Ah, eu to com vida Saluc Da onde papel? Bala Bala Ta com fone Ta mutado E no vas Tem drone Vai Acordo Deve 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 Da onde? Da onde? Deve Só ruxo Peguei Deve 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 Ferrari Tem que deve 真的 Deve Joga ferro catarote Vai entrar no bomb aqui Entra Ai eu peguei que eu cheguei na bomba Picar? Não, não desce Direita Tem que abrir fog Boa Vou pegar esses caras de fake Peguei um lose Tinha um cara Já ta ali dentro Peguei Tinha um cara dentro do fake Avalc 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 Tinha um cara Entra o bomb Peguei Prozinho vai querer me matar Boa Tem outro Henrique fica comigo Fica comigo Pulou o sapão Entrou 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 bomba, relaxa Nem muito Descargou Dois Nossa Boa Boa Caralho Calma ai Puta Mano vai Para Põe é louco mano Caralho Avalc Segura Aplante Aplante Ficou defuso Nossa Rapatató Nossa Nem vi Se quiser pegar lá fora Pica Não Por que não Deixa eu Ficou mesmo Perfeito Nossa Venha Nem vi O cara durou Esse aqui eu peguei Nossa, agora tá aparecendo outro bagulho Onde está esse cara? Ora, acho que é virar a porta aqui do seu lado Meu Deus Onde está ele? 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 Obrigado.